Guarda-roupa de solteiro Milão Duas portas, duas gavetas Estilo Retro Da Móveis Bechara A montagem utiliza as cavilhas Estes toquinhos de madeira Produtos com cavilhas são mais resistentes A espessura da chapa é boa Os pés são de madeira maciça E a base em MDP Também tem proteção de feltro para o piso Isso evita arranhões O parafuso de fixação do pé é forte Utilizando cola ficam resistentes O parafuso de fixação do apoio na base também é forte Da mesma forma, usando cola fica super resistente Os puxadores são de plástico cromado Os suportes do cabideiro são de plástico e a haste em alumínio Os parafusos estruturais são fortes e dão um ótimo aperto As corretiças das gavetas são metálicas de boa qualidade A montagem das gavetas são com um sistema girofix Eu garanto, montando a gaveta corretamente Usando cola em todas as partes Ficarão fortes e não haverá problemas Eu utilizo cola branca para madeira da cascola Após secagem, fica transparente As dobradiças são de boa qualidade Aqui, eu montei dois roupeiros Em minha opinião, é um bom produto O modo como o móvel foi montado Vai definir a durabilidade do produto Mais informações? Visite o site www.montadorjacor.com.br Tabela de preços, depoimentos de clientes, dicas de móveis e muito mais Telefones 3251 1031 ou 964 38 1761 Música 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 Música